E aí galera, tudo beleza? Estou de volta aqui com o SNK vs Capcom Kaws, dessa vez vamos fazer o final aqui com o M-Bison, bora! Como que vamos já contra o cabelo de vassoura? Se inscreve no canal e se inscreve aí, já falei isso? Não sei. Mas quer coisa, se inscreve aí, mano. Ajuda aí, ajuda nóis, ajuda nóis. Tá, vamos voltar pro Bison, não tem segredo, né? É Bison, velho, tem jeito. Um especial assim, um especial assim, beleza. Eita! Boa! Essa cor dele é meio zoada, hein? Não sei essa cor não. Ah, bagulho, pegou ele no cross-up, o chute dele, mano. Pega, não tem um combo pra fazer com ele. Eita, porra! Não se libra! Toma, senão, porra! Porra! Ah, para, para, defende demais, velho. É, que isso! Cara chato esse aqui, velho, velho. Ó, sorrisão cogate do bicho, sepacol. Enjo. Boa! O Bison fica pedindo carona o tempo todo a mãozinha dele na pinta e carona. é foda o louco o louco pegou eita arreca será mano vai muito sangue doido eita você é um ele fica abono de pegue não é isso é não tos Boa, boa Essa aldeira é muito boa Rápido No de place A certeza A certeza Oh, louco Oh, louco Vixe Não pega, né Não pega Oh, louco Toma Oh, louco Porra Que socorro aqui Vai lá Nossa, tomei o seu carretão dela Que droga de Pegasus Caraca Toma também Esse carretão é meio merda, né Tá bom Ao zero Se zero Mano, sai não Essa magiazinha do zero Soltar uma bolinha Pensa que é uma merda Mas ela é chata, mano Esse soltão do bis Vai longe, hein Ah, louco, bisão Oh, bisona um zero Opa Miserável Ah, vagabunda Ah Aê Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.